O que significa ser francês? Significa ser um falso descontraído, mas não indiferente. O couro que desponta sobre a rosa. Um brilho no olhar, com estilo, mesmo informal. Ter uma mesa na cafeteria preferida. O odor de camurça dentro de uma bolsa. Aliás, o odor da camurça dentro de uma bolsa. Uma certa noção do que é ser chique. Talento. Apenas um cigarro. Limão. Confiança no destino. Levar a sério coisas triviais. Saber combinar os opostos. Conhecer o nome de cada ponte de Paris. Isso aqui foi escrito por um francês verdadeiro, né? Com certeza Clara Molloy. Cedro. Aprender a esconder seus defeitos. O vislumbre de um ombro. Charme. Nunca estar completamente perdido. Fantasiar ancestrais. Pintas e sardas no lugar certo. Pimenta rosa. Improvisar. Ter razão. Saber exatamente quando despir-se ao Miscar. Um beijo. Caramba, que coisa linda, né? Muito top. E aqui tem uma ilustração muito linda desse visual totalmente parisiense. A mesinha de café, essa sacada de ferro, né? Poxa, esses desenhos totalmente franceses. Esse estilo da cadeira, tá? O lance da mesinha do bistrô, né? E por aí vai. E a rosa na mesa, que é um símbolo também do romantismo francês. Então, French Letter. A gente tem aqui uma rosa na capa do perfume. Possivelmente, pela... Eu achei lindo a história, mas vai ser pro meu gosto. O que eu menos vou curtir, eu acho. Me conhecendo, tá? Mas pode ser que eu me surpreenda muito bonito. E que seja o meu favorito também. Tudo é muito imprevisível na perfumaria de nicho. Cara... Ah, não, não, não. Mas que qualidade que tem essa nota de rosa. Cara, que coisa linda. Que coisa linda essa nota de rosa, gente. Ai, ai, ai. Cara, eu acho que eu vou me arrepender do que eu disse agora. Que poderia ser o que eu menos gostasse. Não é possível que eles fizeram isso. Vou ter que borrifar na pele, mano. Pera aí. Não é possível que eles fizeram essa nota de pétala de rosa nessa classe com esse musk que eu estou sentindo enquanto eu mexo o meu braço. Musk. Muito musk mesmo. E uma rosa de pétala. Compartilhado esse perfume. Completamente compartilhado aqui. Talvez um pouco mais pro feminino. mas eu usaria fácil esse perfume, tá bom? Ah, não, não, não. Retiro o que eu disse. Cara, ele é um perfume de rosa que não é óbvio. Eu pensei, quando eu vi a rosa e tal, quando eu senti que ia pra um caminho talvez de um cloe ou até mesmo de um... um perfume mais convencional de árabe e rosa, estilo perfumaria árabe. só que não. Detalhe, essa pétala de rosa, ela tem mais ou menos o caminho do cloe, só que muito melhor, muito melhor. Mais qualidade. Uma nota de musk absurda. Agora, o que torna ele mais difícil até de entender o gênero aqui, poderia até ser um perfume masculino, é justamente essa base do couro. Porque ela traz uma virilidade também, ela traz um lado mais sexy, mais opulento, que poderia também, tranquilamente aqui, ser um perfume masculino. Coisa linda demais. Coisa linda. Um floral de qualidade. E essa rosa que eu estou sentindo, ela tem um traço verde aqui, que tá me lembrando aquelas rosas caríssimas que você encontra. Eu visitei uma fábrica recentemente, pô, peguei a rosa de maio, era mais ou menos isso aqui. Ao mesmo tempo que ela é linda, ela tem uma qualidade, ela tem um lado meio verde. Aqui pode ser uma mistura de rosa e jasmin, talvez até mesmo algo como o Edione, que traz aquele lado, como se fosse um buquê floral com gotas borrifadas, né? Algo assim, orvalhado, verde. Enfim, branco, verde, floral. Um buquê floral branco com verdes, orvalhados. Só que assim, não é comum. Não é aquela coisa que você já viu. É uma qualidade surreal. Coisa de louco. Qualidade muito, muito, muito acima da média.